Muitos torcedores compareceram ao Estádio Olímpico São Sebastião na manhã de domingo. A expectativa de vitória era grande. Deve ser 1x0, acredito, pro rádio. 2x1. 2x1. 1x0 tá bom. Inicialmente foi executado o hino nacional brasileiro. 2x1. 3x1. 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 4x1. 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 5x1. O juiz da Federação Paulista de Futebol, Rodrigo Gomes Paz Domingues, deu início à partida. O Rádio Futebol Clube queria decidir logo no começo do jogo. Foi pra cima do 15 de Jaú. E aos 5 minutos, Rafael Luiz fica cara a cara com o goleiro André Moreto, mas perde o gol feito. Logo em seguida, o alviverde quase marca com o lateral Evandro e também o atacante Buiu. A equipe mocoquense não deu chances para o adversário e deixou o 15 de Jaú bastante assustado, que poucas vezes teve chance de chutar no gol do Rádio. Aos 39 minutos, Rafael Luiz, do Rádio, teve a oportunidade de marcar, mas chuta pra fora. O primeiro tempo termina empatado em 0x0. É um momento só de tranquilidade na hora de finalizar. Graças a Deus nós estamos criando. Isso é importante. Agora é voltar agora pro segundo tempo, aí ver o que o professor vai falar pra gente voltar tranquilo e conseguir fazer os gols. Foi bem superior, mas nós temos que valorizar mais a posse de bola. Vamos conversar com o grupo agora, encaixar, sair um pouquinho mais rápido de trás. Mas não dá sobre o pós-arco, tinha que estar bem encaixado e vamos fazer esse gol no segundo tempo, vamos usar os três pontos pra Mocoque e pra essa nação do Rádio. O setor defensivo lá assustou um pouquinho, né? Assustou quando tenta sair jogando num campo que não tem condição. O técnico do 15 de Jaú avaliou a atuação da sua equipe na primeira etapa da partida. Não, acho que teve bem. No começo um pouquinho de dificuldade, natural, a pressão do Rádio em busca do gol, mas a partir dos 10, 15 minutos pra frente a gente conseguiu ter um pouquinho mais de controle da bola. Precisa encaixar uma bola nos nossos atacantes ali porque a gente conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, o Rádio continuou pressionando. Aos 15 minutos, o atacante Eric de Souza acerta a trave. Depois faz boa jogada, mas chuta a bola pra fora. O 15 de Jaú tenta, mas falta pontaria para seus jogadores para a sorte do Rádio Futebol Clube. E não conseguem acertar o gol. A partida termina em 0 a 0. Atacante Renan justifica o empate. Eu acredito que o campo não ajudou muito, né? Dificultou para as duas equipes. Acredito que a gente teve mais posse de bola, mais volume de jogo. Tive uma oportunidade aqui, não acabei não concluindo em gol. Dentro de casa, acaba sendo um resultado ruim, um empate. Mas a gente está vivo na competição, temos três empates, três pontos, né? Agora dá sequência na trabalhadora de semana para o jogo fora contra o Pessoa Nunca, fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. Colocar a bola para o Nindugu, né? A gente teve uma consciência boa, teve um bom domínio do segundo tempo, tiveram algumas chances. Tiveram que fazer algumas trocas por lesão, entraram jogadores sub-20. Nessas trocas não entraram correspondendo também tanto à altura como os jogadores que estavam e foram lesionados. Mas nós estamos no caminho certo. Na entrada do vestiário, teve bate-boca. Comissão técnica do 15 de Dijaú reclamou do estado do gramado. Jogadores e diretoria do Rádio Futebol Clube discordaram e os ânimos ficaram exaltados. Desce aí que morreu, desce! Desce, pro turismo que morreu! Desce! O gramado está ruim para os dois times. Isso aí eu penso que é desculpa, entendeu? Eles deram a sorte de não ter saído aqui com dois, três gols aí. Isso aí é desculpa. Qualidade do nosso time tem, por que o nosso time põe a bola no chão e eles não colocaram? Então isso aí é desculpa. Se eles quisessem campo bom, nessa divisão não tem. Vai brigar pelo acesso, eles caíram também. Então eu acho que isso aí é desculpa. A gente tem que valorizar o nosso time, a nossa estrutura, os guerreiros que estão aqui, os trabalhadores, os pais de família. Entendeu? E é isso. Para o técnico Doriva Bueno, o empate fora de casa foi um bom resultado. A equipe está agora em terceiro lugar no campeonato. Para o jogo de hoje é um resultado que estava dentro daquilo que a gente esperava. Lógico que o objetivo maior era a gente conseguir uma vitória. Mas a gente sabia que deu algumas dificuldades que a gente ia ter em relação a campo. Uma das dificuldades é que a nossa equipe é uma equipe que a gente tenta trabalhar um pouquinho mais técnico. Mas eu acho que está bom. Agora é ir para a Jaú, no próximo domingo, fazer a vitória lá contra a equipe do Palmeirinhas de Porto Ferreira. E continuar buscando a nossa classificação. O objetivo nosso é sempre estar entre os três primeiros. Porque estando entre os três primeiros a gente consegue a nossa classificação. Empatar fora de casa é sempre bom, né? Somar pontos. O importante é que nós somamos fora de casa, agora vamos para dentro de casa para conquistar os três pontos e se manter na liderança. Apesar do terceiro empate, a torcida mocoquense que compareceu aplaudiu os jogadores do Rádio Futebol Clube. E a gente tinha que ter saído daqui com esses três pontos. Nós precisávamos desses três pontos para ser líder da chave. E realmente hoje o rádio jogou muito bem durante todos os jogos que a gente vem acompanhando. O rádio jogou muito bem e não mereceu esse empate. Eu acho que teria que ter saído daqui com os 3x0, 4x0 ou pelo menos 4x1. Mas o goleiro do rádio também é muito bom. E o time em si jogou muito bem. É difícil, né? Eu acho que está faltando mais apoio, colaboração das pessoas que têm condições de ajudar. E agora é partir para a América Brasileira e tentar os três pontos lá. O Rádio Futebol Clube vai trabalhar forte durante toda a semana. Porque o próximo desafio acontece no dia 19 de maio na cidade de América Brasileira. Contra o América Brasileira e o Rádio Futebol Clube vai em busca da sua primeira vitória.